Atenção, você está no Só Papos MMA. Neste canal você encontra os melhores papos sobre MMA, com treinadores, atletas novos e lendas do esporte. O link do vídeo completo está na descrição. Bom vídeo e inscreva-se no canal. Então foi um momento, foi um momento que, porra, inclusive a mídia né, até depois um pouco, mas teve esse negócio de pit-boy e tudo mais, mas toda festa, porra, eu comia. Um lugar feia, show, porra, eu comia. Nós todos vivemos parte dessa geração né cara, eu era um freio de mão para o meu irmão e para todo mundo que queria brigar, eu não gostava muito de briga, nunca gostei muito de briga, mas também... A gente foi educado no levado de desaforo para casa, então era difícil ter uma administração da emoção sob provocação né. Sim. A ideia era que você não tivesse, não voltasse para casa chorando, ou jamais fugisse de uma briga, ou aceitasse um xingamento à sua mãe, né, pode falar o que quiser, mas não pode falar da minha mãe, então tinham certos, certos chavões que, porra, ficavam na nossa cabeça e a gente garoto cara, levava aquilo à risca e as brigas aconteciam, às vezes, eu que não era de briga, eu briguei várias vezes, né, eu não brigava para defender meu irmão nenhum, brigava todo dia, pelo contrário, ia lá e não deixava ninguém se meter, se ele quisesse brigar, a minha intenção e a gente conversava em casa é que ninguém ia se meter, nem eu. Se ele apanhasse, ele ia apanhar, ele sabia disso, mas era difícil que ele apanhasse, né, já vi ele até passando sufoco e dando a volta por cima, né, mas isso garoto, novinho, era destemido, queria mesmo, queria se provar o tempo todo, mas era uma natureza mais selvagem, uma natureza que era levada ao teste o tempo todo, a procurar se aparecesse um outro, ah, não tinha, não conheço, vamos lá ver quem é, vamos conferir esse cara, então tinha essa mentalidade, isso foi péssimo, né, e não era uma coisa que era passada para a gente, pelos nossos mestres, todos passavam para a gente, que nós tínhamos que ser gentis, tínhamos que nos controlar, mas a gente passava um espírito de combativo, né, para estar sempre pronto para qualquer coisa, que às vezes deixava a gente naquele limite, todo mundo tinha testosterona, pô, na ponta dos cachos, se não tivesse como se testar, e naquela época, por exemplo, vale tudo, era oportunidade para quem? Para um ou outro, né, para quem? Então, quem não podia estar ali representando o esporte, queria estar de alguma forma fazendo isso, se testando de algum jeito, então, acabou essa confusão, culpa de todos os professores da época, todo mundo foi omisso, todo, mesmo aqueles que faziam um trabalho bem feito, as pessoas se fecharam nas ruas e deixaram o negócio de Chico pegar fogo sem ninguém, de lá ter coragem de falar, entendeu? Olha, pô, não é por aí que a gente vai fazer, isso não é bom para a gente, não está legal, entendeu? Então, era muito difícil controlar uma geração inteira, não pode nem falar que é Pitbull, eu acho que não é o termo certo, mas eram garotos extremamente reativos e afim de se testar, né, era complicado. E, do outro lado, o incauto, né, corajoso, entrava pelo cano, porque, pô, não sabia com o que estava lidando, aí, depois que a mídia começava a propagar isso aí, o pessoal começou a ficar mais grilado, até nós perdermos a credibilidade de dar aula para a criança. O Jiu-Jitsu, durante muito tempo, não se bota criança, bota no Judo, pô, no Jiu-Jitsu não educa, o Judo educa, né, é melhor botar no Karate do que no Jiu-Jitsu. Essa foi uma visão durante muito tempo, hoje já não é mais, hoje nas academias estão lotadas de aulas para a criança desde três anos de idade. É, com certeza, eu acho que está mudando muito, mudou muito essa imagem, eu acho que a gente evoluiu muito e acho que isso fez parte da nossa evolução também. De novo, eu gosto de olhar para as coisas do lado bom, né, então, eu acho que essa fase foi importante também, porque a gente tirou também muita coisa boa, inclusive de aprendizado, né. Isso aí, a gente viu muito desses brigadores, naquela época eram jovens brigadores que não levavam desaforo para casa, pelo contrário, iam buscar locais onde a briga era bem mais provável, né, onde a reação seria mais possível, onde aqueles caras estariam mais corajosos, enfrentariam ou em maior número, ou de alguma forma destemidos também, mas com qualidade técnica questionável. Então, muitos desses se tornaram grandes professores e hoje estão fazendo um grande trabalho. Muitos se arrependem de alguns momentos da sua vida, como eu me arrependo de alguns momentos da nossa vida que a gente abusou, eu tinha uma situação que eu me lembro que foi péssima para mim, porque na época saí de herói. Eu saí da academia, na época a mãe do meu filho ainda, não sei nem se a gente era casado, a gente era minha namorada ainda, a gente estava levando um aluno meu, faixa amarela para pesar para o campeonato, e passou um carro com cinco caras dentro, foi mexer, os caras mexeram com ela, e eu não levei aquilo para casa, né. Falei, machão, para o carro, aí o cara parou o carro, os cinco foram sair, e eu naquele momento, em plena forma, machuquei, dois deles, machuquei mesmo, bati logo em dois rápido, e para os outros todos fugirem, todos entraram no carro e fugiram, deixei que fossem embora. Na hora eu me senti muito bem ter sido resolvido aquilo, foi aplaudido pela rua dos porteiros, com uma desvantagem numérica grande, com uma mulher e com um menino. Os cinco valentões querendo brigar, mas André, eram cinco garotos, cara. Cinco garotos que não sabiam que estavam se metendo ali naquela roubada comigo. Sim. E quando vieram com violência, não tive chance, nem de pensar, nem de medir a reação, sair machucando. É, e isso aconteceu com muitos, né, porque, aí de novo, né, e indo para esse lado de que a gente, o jiu-jitsu é uma arma muito eficiente, né, então assim, você coloca, vou colocar a arma na mão de um cara, que se não for bem instruído, enfim, ou dependendo do momento emocional ali do cara, o cara pode... E foi que, e é uma lembrança que eu tenho até hoje que me incomoda, né, que se eu pudesse voltar atrás e não fazer, não faria. Acho que o dano causado não corresponde ao perigo que eu corria. Sim, sim. Eu ouvi a situação, a minha forma de reagir quando fui provocado, hoje, com o GPCI, né, com o meu conhecimento do que eu passo, né, mais tolerância, projetando consequências, para ambos os lados, pode ser que a consequência para mim seja zero, mas para o outro seja muito ruim, então na balança não está pesando bem, não há equilíbrio ainda. É, mas, assim, de novo, olhando para o lado bom, acho que fez parte, né, inclusive, do desenvolvimento do jiu-jitsu, até da propagação, né, depois veio o MMA, e antes disso, a gente sabe que, inclusive, os greyses usavam um pouco essa questão de desafiar mesmo vários lutadores de outras artes marciais. Você colocou muito bem, quer dizer, logo depois disso veio o MMA, o que aconteceu? Aquela geração de brigadores de rua, pô, meu irmão, entrou no MMA e demoliu os caras. Sim. Quem estava com potencial de brigar na rua foi direcionado para isso e acabou, né, apesar de ter sido o MMA uma descaracterização do Vale Tudo Brasileiro, ele trouxe uma direção para aqueles garotos que tinham aquela vontade, aquela garra, aquela identificação com os nossos mestres, que eram lutadores de Vale Tudo, que faziam na mão livre, por horas, com as regras, pô, não tinha regra, não tinha regra porque os caras eram gentles, mas as regras eram nas entrelinhas, não preciso dizer a você que não pode puxar cabelo, é uma coisa entre os cavalheiros, se você usar cabelo, botar dedo no olho, você usar golpe baixo, é desleal, então ser desleal não precisava nem escrever, não, né, só escrever, não usar golpes desleais, não precisava pô, listar o que, não sabe, então quando era no Rose Bar não tinha, não tinha regra, lógico que tinha regra, pô, não tinha regra, não tinha regra, mas as regras estavam implícitas no jogo, se você fosse desleal não lutaria novamente, com certeza. Tchau, tchau.